Operação DHPP, na sua tela agora. Policiais do DHPP nesta quarta-feira fizeram uma mega operação quando tiraram de circulação três elementos, elementos frios, calculistas, matadores, que graças a Deus já estão presos graças a ação dos policiais do DHPP. A delegada responsável por esta operação, a doutora Tereza Simoni, conta pra gente como tudo aconteceu, como é que foi? Então, policiais aqui do DHPP, junto com policiais da Força Nacional, da Copical, da Terceira DM, nós saímos hoje pra cumprir seis mandados de prisão e busca também. Sendo que prendemos, conseguimos efetuar três prisões. São, na verdade, isso é em decorrência de uma intensificação de ações que nós do DHPP estamos implementando aqui na Zona Norte da capital, porque os índices de homicídios vêm aumentando, então nós vamos intensificar. Então, já começamos com essa primeira operação e daremos sequência até o final do ano. Olha, um dos elementos presos, José Anderson Conceição Santana, o biscoitinho que você vê agora das imagens. 27 anos de idade, foi preso na ponta da asa, no Japãozinho. Ele e mais dois elementos invadiram a casa do senhor Lucivânio, que conseguiu sair de casa, mesmo assim foi baleado e morto no meio da rua. Um dos comparsos era o menor de idade. O outro, Walter Santos Santana Júnior, o Júnior Walter, que foi morto em confronto com a polícia. Aí se vê pelo currículo, as amizades, desde que foi preso, a turma peso pesado. Exatamente. Inclusive, eles faziam parte de uma organização aí, numa quadrilha, que muitos já estão ou mortos ou presos. Então, ele é remanescente e foi preso nessa operação de hoje, por envolvimento em pelo menos dois homicídios. Olha, o outro você vê também na foto, o José Welton dos Santos Júnior, o João da Mata. Ele matou Fernando Pinheiro Ferreira Santos em março, na Avenida Euclides Figueiredo. Foi alvejado na presença dos três filhos menores de idade. E ainda, caída no chão, a vítima revelou a identidade dos autores para a companheira. Motivação, tráfico de drogas, outro elemento também periculoso, doutora. Exatamente. Todos esses homicídios que nós efetuamos na prisão têm alguma coisa a ver com o tráfico de drogas. A motivação gira em torno do tráfico de drogas, ou por disputa de pontos, ou por disputa territorial de gangues rivais. O outro que você vê na foto, também preso pela equipe da doutora Tereza Simoni, Michel Oliveira Santos, 23 anos de idade, um jovem. Cometeu um homicídio em abril deste ano, no loteamento Estrela do Oriente, ali no bairro Alaria, próximo ao Bugio. A vítima, Samuel Ramos dos Santos, 34 anos de idade. De acordo com as investigações, a vítima foi atingida dentro de casa. Como se vê, os alimentos até corajosos, invadem as casas, matam e não estão nem aí para a questão da identidade. E vale destacar também que todos eles tinham passagem, tinham antecedentes criminais, com passagem pelo sistema prisional. Então, são três indivíduos que foram retirados agora da sociedade e vão responder junto à justiça. Olha, Gilmar, vale destacar um ponto positivíssimo aqui do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Este ano, estamos em 14 de novembro e já são mais de 200 prisões do DHPP. Trabalhou muito, hein, doutora? A nossa equipe aqui está se dedicando e realmente foram mais de 200 prisões, isso de prisões cumpridas pelos policiais aqui do DHPP. Fora as outras prisões cumpridas por outras equipes, cujos mandados foram representados, cujos pedidos de prisões foram feitos pelos delegados aqui do DHPP. Então, esse número ainda é muito maior e nós ainda não terminamos o ano e vamos continuar nessa pegada de representar e efetuar a prisão e também pedir busca e apreensão das armas. Isso é muito importante. E ainda gostaria de aproveitar a oportunidade e audiência do programa para pedir à população, eu sempre peço a colaboração da população, ligando para o Disque Denúncia 181, porque com a colaboração da população nós já conseguimos efetuar muitas prisões e elucidar muitos casos. Não há crime perfeito para o pessoal do DHPP. Nós corremos atrás e estamos nessa busca de baixar os índices dos crimes que estão ocorrendo aqui em Aracaju e na área metropolitana. Muito obrigado, parabéns aí. Obrigada e disponha. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães aqui do DHPP para o Cidade Alerta Sergipe.